Vamos começar pelas linhas 13 e 14 dos textos da ficha 10. Em primeiro lugar, vamos clarificar aquele que é nace. Que é equivalente a quenauisse. Trata-se de uma forma contraída. Depois, reparem naquele domi. Trata-se de um locativo. Vamos recordar o que é? Então, o locativo é um caso extra, é um sétimo caso que algumas palavras têm. É um resquício das antigas formas indo-europeias. Então, nós temos em primeiro lugar nomes de cidades da primeira e da segunda declinações. Por exemplo, para dizer em Roma, dizemos Romei. Para dizermos em Corinto, dizemos Corinti. Também, ilhas pequenas da primeira e segunda declinações obedecem esta regra. Por exemplo, ilha Pandatária. Se eu quiser dizer na Pandatária ou em Pandatária, eu digo Pandatáriai. Depois, temos palavras isoladas e expressões como domus, humus, rus, que fazem respectivamente domi em casa, humi no chão, ruri no campo. E a expressão feita domi militeaicoe, ou seja, em casa, ou seja, na paz, que é o que isto quer dizer, e na guerra. Vamos, então, analisar. Vamos já deixar de parte aquele edocast, porque não interessa por enquanto. É uma oração à parte, coordenada, e, portanto, vamos concentrar-nos naquilo que nos interessa, ou seja, desde numquam até diurat. Então, a primeira coisa a fazer é identificar o verbo da oração principal. Neste caso, é muito fácil, porque iurat é a única forma que está conjugada. Agora, o que é que temos de descobrir? Temos de descobrir quem é que diurat, qual é o sujeito. Também não parece que seja difícil. Filó. O filão jura. Vamos já arrumar esta oração. Diurat, predicado. Filó, sujeito. E vamos agora concentrar-nos na oração infinitiva, que já percebemos que é numquam se, que é na sedomi. Primeira coisa a fazer, como sempre, é identificar o predicado. Já sabemos que o predicado destas orações está num modo infinitivo. E, portanto, de novo, é muito fácil. Kenasse. O que é kenasse? É o infinitivo perfeito ativo de keno, kenas, kenara, kenau e kenatum. Bom, deveria ser kenauisse. Mas, como vimos ainda há minutos, esta é uma forma reduzida de kenauisse. Ora bem, resolvido o problema do predicado, temos de resolver o problema do sujeito. Onde é que ele está? Não se deixem enganar pela primeira palavra, é um adverbo, não está em caso nenhum. E, portanto, assim sendo, não há grandes hipóteses, tem de ser sé. Por nome reflexo. Nos indica, portanto, se bem se lembram, que o sujeito da infinitiva é o mesmo da principal. Quem jura é a mesma pessoa que kenasse, que jantou. Ou que não jantou, como veremos. Portanto, se kenasse. Estamos aqui a falar de alguém que janta. E agora, eu quero responder a duas perguntas. Quero responder à pergunta onde é que supostamente janta e quando. Então, vamos responder à primeira pergunta onde domi. Como vimos ainda agora, domi é o locativo da palavra domus. Casa. Em casa. Respondida esta pergunta, eu tenho de saber agora quando é que esta ação decorre ou não decorre. E chegamos a numquam. Ora, numquam significa nunca. Então, vamos arrumar. Vamos, em primeiro lugar, arrumar o predicado, que é naoíce. Eu aqui desenvolvi para a forma completa. Vamos arrumar o sujeito. Sé. Vamos arrumar o tempo, numquam. E vamos arrumar o lugar domi. Então, Nominativo do singular, filo, é o sujeito principal, o filão. O que é que aconteceu ao filão? Jura. É o predicado. E agora vamos concentrar-nos na infinitiva. Ora, o sujeito, e agora já por ordem de tradução, o sujeito é sé. O filão jura que ele próprio. Mas como vimos na aula relativa a estas questões do sujeito, quando o sujeito é infinitivo ou mesmo da principal, eu não preciso traduzi-lo em português. Portanto, o filão jura que... Vamos omitir o sé. Que é naoíce. Ora bem, se é um infinitivo perfeito, eu vou traduzir por uma forma de perfeito. Jantou. Jantou onde? Em casa. Jantou em casa quando? Nunca. Portanto, o filão jura que... Que ele próprio, se é... Nunca jantou em casa. Se é acusativo do singular, sujeito a infinitiva. Que é naoíce. É o predicado no infinitivo perfeito. Vamos analisar o que falta. Non canat. Praticado. Não janta. Depois. Vamos procurar o predicado da outra oração. Bokawit. É o verbo okare, que já nos tem aparecido neste contexto. Significa convidar. Quem é que convida? Nemo. Nemo, nem, ministro. Ninguém. Ninguém convida quem? É um. Ele. Faltam-nos apenas o quotient. Que significa todas as vezes que. Então vamos lá arrumar isto. Non canat. Non janta. Bokawit. Predicado. Sujeito. Nemo. É um. Complemento direto. Quotient. Sempre aqui. Tradução. Não janta. Non canat. Quotient. Todas as vezes que. Nemo. Ninguém. Bokawit. Convidou. É um. Ele. Ou seja. Não janta. Todas as vezes que. Ninguém. O convidou. Predicado. Non canat. E depois. O predicado. Bokawit. O sujeito. Nemo. Em nominativo de singular. E o aposativo. Euma. Complemento direto. Vejamos agora. O epígrama seguinte. Que ocupa. As linhas 15 e 16. Da ficha 10. Nirmigidas bibus. Dicis postfata daturum. Sinonestultus. Quis marocuit cupia. Vamos começar por explicar aquele daturuma. E dizer que falta ali um esse. Ou melhor dizendo subentendos ali um esse. Daturum esse. Portanto. Aquilo que nós temos é um infinitivo futuro ativo. Vamos no entanto começar desde o princípio. Nil mihi das bibus. Vamos identificar o predicado das. Das. A quem é que tu das? Mihi. A mim. A mim das o que? Anil. Nada. Falta-nos apenas o ibus. Funciona aqui como atributo do sujeito subentendido. Tu vivo. Tu vivo. Dás nada a mim. Ou seja. Tu vivo. Não me dás nada. Dicis. Dize. Ora bem. Verbo declarativo. Se é um verbo declarativo. Dizes que não sei o que. Não sei o que mais. Eu tenho de ter a seguir o quê? Uma oração infinitiva. Esta oração infinitiva é bastante elítica. Falta-lhe muita coisa. Em primeiro lugar. Como vimos. O predicado tem o auxiliar subentendido. É como se fosse Daturum esse. E depois não temos sujeito. Como devem ter reparado. Aquele fatá que ele tem é um oposativo efetivamente, mas está regido pelo oposto. Não tem nada a ver com a construção das infinitivas. O sujeito implícito é um tu. Ou seja. Tu dizes que tu qualquer coisa. Porquê que o latim aqui, ou porquê que o marcial aqui, não exprimiu o sujeito? Bom, porque pelo contexto nós podemos perceber com clareza que o sujeito da infinitiva é o mesmo da principal. Vamos desmontar este conjunto. Então, di e quis, predicado. Oração infinitiva, predicado Daturum esse. Sujeito implícito te. E depois, postfata. O que é que eu tenho aqui? Diques, dizes. Depois, predicada principal. Portanto, depois. Predicado da infinitiva Daturum esse. Não se esqueçam. Tomem nota. Infinitivo futuro ativo. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem um e-mail a pedir esclarecimento. Ou marquemos uma sessão. Depois. Acusativo do singular te. Está implícito. Eu ponho ali para nos ajudar a perceber. Acusativo do singular. Porquê? Porque é o sujeito da infinitiva. E depois falta-nos apenas o postfata. Ora, post significa depois. Fatuma significa destino. Quando aparece no plural, que é o caso, fatá, geralmente equivale a morte. Portanto, traduzimos por um singular. Ou seja, dizes, 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 que Daturum esse, que has de dar, que vais dar, postfata, depois da morte, que é como quem diz, dizes que vais dar quando morreres. Se não é estultos. Ora, o que é que eu tenho aqui? Predicado, não é, e nome predicativo do sujeito, estultos. Toda a gente se lembra que estultos significa parvo, tolo, estúpido. Então, se, se não és parvo, Eu aqui dou-vos a tradução já e explico rapidamente a seguir, embora isto seja matéria para mais tarde. Ora bem, poderão pensar, então, mas espera lá, se quis, o verbo sequio não pede infinitiva, sim, pode pedir. Mas o verbo sequio pode pedir também outra coisa, que é aquilo que nós temos aqui, que é uma oração interrogativa e indireta que nós estudaremos depois. Portanto, cuide cupiam o que eu desejo. Cupiam está no presente do conjuntivo, porque, como veremos, as orações interrogativas e indiretas constroem-se desta maneira, com o verbo no conjuntivo. Então, vamos lá. Eu vou traduzir desde o início o texto, para ninguém se perder. Nil mihi das vibus. Não me das nada vivo, tu estando vivo. Dizes que has de dar depois da morte. Dikis daturum postfata. Se não és tultus, se não és parvo, sabes, marão, que é o vocativo, o que eu desejo. Proponho-vos agora um pequeno exercício, para ver se ficou tudo percebido. Quer aquilo que vimos neste vídeo, quer aquilo que temos visto nos anteriores, e já percebemos pela quantidade de vídeos feitos, e que ainda haverão de ser feitos, sobre esta questão, a importância que tem a oração infinitiva. Então, temos ali, num primeiro quadrado, o Titus Jurat, o Tito Jura. Depois, numa segunda coluna, eu proponho-vos quatro nomes. O Marcos, o Titus, a Serena e a Túlia. Depois, na terceira coluna, três verbos. O verbo Aleo, que significa estar bem de saúde. O verbo Scribo, escrever. E o verbo Enio, vir. E, finalmente, na quarta coluna, três adverbos de tempo. O que é que eu quero que vocês façam? Que tomem Titus Jurat como oração principal, e depois criem três ou quatro frases, recorrendo quer aos nomes próprios, quer aos verbos, quer aos adverbos. Eu vou dar-vos aqui um exemplo, para perceber aquilo que eu quero. Então, Vamos escolher o Marcos. Vamos escolher o verbo Scribo. E vamos escolher o adverbio Geri, ontem. Eu quero dizer, então, O Tito Jura que o Marco escreveu ontem. Como é que eu vou fazer isto? Não vou repetir o Titus Jurat aqui no exercício, mas, obviamente, é a oração principal. Depois, o que é que eu vou fazer ao sujeito ou Marcos? Vou, naturalmente, pô-lo no caso acusativo. Acusativo do singular, porque é o sujeito da oração infinitiva. Depois, lembrem-se de que eu escolhi o adverbio Geri, ontem. Ora, se é ontem, é perfeito, já passou, já aconteceu. Portanto, eu vou ter de fazer o infinitivo perfeito do verbo Scribo. Lembram-se como é que se faz? Vamos à quarta forma, Scribo-se. Deitamos fora o i, Scribo-se. E depois acrescentamos i-se. Scribo-se e i-se. Cá está. Infinitivo perfeito ativo. O Marco escreveu, e depois só me falta o adverbio, Geri. A minha proposta, então, é que vocês agora façam, bom, acho que aqui, no mínimo, duas. Duas frases com o restante e que me enviem para o e-mail habitual. E depois, eu vou fazer o e-mail habitual.